Tudo Aconteceu O lugar era terra Terra Era terra Terra E fez o criador a natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar Fez por fim, então, a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva a lutar Pela terra Terra Madre terra, nossa esperança Onde a vida dá seus frutos O teu filho vem cantar Ser inteiro, sonho por inteiro Sou sem terra, sou guerreiro Com a missão de semear A terra 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um inço Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é a de quem plantar A terra 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 Madre terra, nossa esperança Onde a vida dá seus frutos O teu filho vem cantar Ser inteiro, sonho por inteiro Sou sem terra, sou guerreiro Sou sem terra, sou guerreiro Com a missão de semear A terra A terra 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 Mas apesar de tudo isso O latifúndio é feito um inço Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar Terra 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 Terra, terra, terra. Terra, 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 Terra. Da, 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 da. Da, 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 da.